Por quatro votos a um, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou o policial rodoviário José Medeiros do PPS como o primeiro suplente do senador Pedro Taques. Já o madeireiro Paulo Fiusa, ex-PV e agora Solidariedade, promete recorrer da decisão. Em 2010, na convenção partidária, Pedro Taques candidatou-se a senador, tendo Zeca Viana como primeiro suplente e Paulo Fiusa como segundo. No meio da campanha, Viana desistiu da primeira suplência para se candidatar e se eleger deputado estadual. Fiusa diz que a coligação decidiu colocá-lo como primeiro suplente de Taques e José Medeiros como segundo. Mas no pedido de substituição de nomes feito pela coligação ao TRE de Mato Grosso, Medeiros ficou como primeiro suplente e Fiusa como segundo, assim como na Unia Eletrônica. A minha surpresa foi no dia da eleição e repito, não foi só minha, foi do Pedro também. Ocorre que naquele momento, qualquer coisa que se fizesse para impugnar naquele momento não seria possível. No dia das eleições, quando foram e declaram e confirmaram os candidatos, quando assim existia como senador o doutor Pedro Taques e como primeiro suplente José Medeiros e como segundo suplente Paulo Fiusa. Essa foi a ordem de votação, essa foi a vontade dos eleitores, inclusive a vontade de doutor Pedro Taques, a vontade de José Medeiros e a vontade de Paulo Fiusa que confirmaram o próprio voto. Para Paulo Fiusa, houve uma fraude eleitoral na ata da convenção. O que foi feito foi as duas páginas anteriores, aliás as duas últimas ninguém contesta, porque são só assinaturas. As duas primeiras páginas é que foram mudadas e essas duas que foram adulteradas. Baseado nesta suposta fraude, Fiusa pediu que o TRE anulasse o registro de candidatura de José Medeiros como primeiro suplente do senador Pedro Taques. Mas a solicitação foi negada por quatro juízes membros do pleno do TRE. No entendimento dos magistrados, Fiusa deveria ter denunciado a suposta fraude ainda no ano de 2010, assim que a justiça publicou a candidatura de Pedro Taques com os dois suplentes e antes da diplomação e posse de Taques como senador. O juiz federal, Pedro Francisco, concordou com este entendimento do pleno, mas foi voto vencido ao pedir ao tribunal uma investigação judicial sobre o caso. Fiusa explica porque só agora denunciou a suposta fraude que teria invertido a ordem da suplência do senador Taques. O grupo que eu faço parte, que estava nessas eleições, são pessoas que eu sempre confiei, como o Pedro Taques, como o Mauro Mendes, como o Taviano Piveto, e não poderia deixar de confiar também no advogado contratado por eles, que foi o escritório do doutor Paulo Taques. Naquele momento, a gente deixou por conta deles. A polêmica não termina aqui. Pedro Taques será diplomado como governador de Mato Grosso em 19 de dezembro, e tomará posse no cargo em 1º de janeiro. Enquanto isso, advogados de Paulo Fiusa prometem recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral e levar o caso, inclusive, ao Senado da República. É necessário enfatizar que essa questão terá desdobramento na Comissão de Ética do Senado. Por quê? Não é possível, não é plausível. Eu acho que a sociedade, o cidadão, a sociedade, não espera que um senador da República acenda esse cargo mediante fraude. Eu acho que isso não é algo que a sociedade espera. Porque também o Conselho de Ética do Senado Federal deve ter um problema de conselho de memória. Então, lá o seu Paulo Fiusa vai lembrar que ele confirmou o voto e se confirmou como segundo suplente.